Fui morar numa casinha-inha Enfeitada de cupim-pim-pim Saiu de lá-lá-lá uma lagartixa-xá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha-inha Enfeitada de estrelinha-inha Saiu de lá-lá-lá uma fadinha-inha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha-inha Enfeitada de morceguinho-inha Saiu de lá-lá-lá uma bruxinha-inha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Saiu de lá-lá-lá uma bruxinha-inha